Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você todas as novidades do sétimo dia do evento FUT Birthday além de dicas de trade e também vou te mostrar o que a gente está fazendo naquela conta rumo à glória que é sem FIFA Points, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Sem enrolação, vou pegar o meu controle Primeiramente, galera, eu queria pedir desculpas por uma falha minha Eu não percebi que os DMEs estão saindo às 14 horas Então, assim, sempre estava deixando para poder gravar o conteúdo às 15 horas, horário de Brasília E percebi, né? Depois, na verdade, a galera lá do curso FUT Trade Milionário que me mostrou que os DMEs estavam saindo às 14 horas Como a gente é muito ocupado, não consegue ficar 100% antenado Infelizmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo, beleza? Mas, é isso, vamos embora aqui Vamos receber aquela premiação marota Infelizmente, eu não consigo abrir os packs porque eu tenho muita, muita coisa ali Mas eu vou receber aqui a premiação do nosso querido FUT Champions Que a gente sabe que nunca vem porcaria nenhuma Mas a gente batalhou pra caralho e chegamos ao Ouro 2 Quem acompanhou os vídeos passados está ligado nessa fita aí, beleza? Então, ali, são dois jogadores especiais Aqui de especial não tem nada Dois pacotes de ouro raro Dois mega pacotes raros 55k de coins E dois mil pontos pra classificação Então, assim, ó Já vou me inscrever de imediato Já vou me inscrever de imediato Deixa eu ver se dá aqui No FUT Champions Porque, mano, se você esquecer Se você esquecer, tá fudido, irmão Você vai ficar sem jogar o FUT Champions E não pode, não pode ficar sem jogar o FUT Champions O FUT Champions é muito importante Dá muita premiação boa Vale a pena Ah, e tem agora aqui a premiação do nosso querido Division Rivals Então, antes, tem que pegar a premiação Sacanagem É... 30 e 45k 45k ou os pacotes Mano, eu vou pegar os 45k Porque os pacotes estão um lixo Não vale a pena Enfim, só pra pegar mesmo ali Ficamos ranking 1 da sétima divisão Foda-se, tô nem aí pra essa parada É... Eu cheguei na terceira divisão Com muito, muito esforço E, tipo, a premiação não muda tanto E tem aquele desgaste da galera Que tem times muito bons E que joga bem E eu quero fazer os desafios Não estou me preocupando com isso Ok? Então, vamos lá resgatar A nossa querida WL Resgatada a WL Deixa eu mostrar pra vocês O que nós vendemos aqui Vendemos algumas coisas interessantes aqui É... Alguns Saus Ah... Alguns Ilharamendi Deixa eu ver o que mais A maioria é Ilharamendi, né? Que a gente pagou bem baratinho E esse Hierai Meu Deus Esse Hierai é monstro Cara, isso é monstro demais Ainda tem bastante coisa pra vender aqui Bastante coisa pra poder vender E à medida que a gente for vendendo A gente vai gravando o nosso conteúdo É... Eu vendi, galera Muitos, muitos Luiz Alberto Não consegui mostrar pra vocês Porque não tem jeito, cara Eu tenho que limpar a lista Pra dar continuidade Nas outras vendas Que a gente tem que fazer É... É uma pena Mas é isso Ok? Ah... Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra te mostrar Falando ainda aqui Vou te mostrar um pouco Dos investimentos Que eu tenho feito Ah... Quando eu tô de boa ali Eu tento pegar essas cartas assim, ó Por um preço mais safe Mais de boa Porque eu tô ligado Que o lucro é certo Tá? Esse Pablo Sarabi aqui Acredito que eu vou conseguir vender ele Por umas 2 mil coins O Rafa Pode ser um lucro razoável O Malte aqui Eu pretendo vender ele Por 13 mil É... O Rubineiro aqui Eu pretendo vender ele Por 13 mil São apostas, tá? São investimentos Inclusive, galera Investimentos que eu passei Lá pra galera Do curso Foot Trade Milionário Claro Além desses investimentos aqui Eu passei muitos outros Ok? Se você quiser conhecer O curso Foot Trade Milionário Eu vou deixar o link Na descrição Desse vídeo E também Aqui Nos cards Ok? Ah... Vamos voltar Falamos aqui um pouco Dos investimentos Que eu fiz Fiz alguns investimentos Em 84 e 85 Tá? Que vão estar lá no cemitério Não tem como a gente ver Mas tem muita coisa Aqui no nosso cemitério Enterrado, né? Literalmente enterrado Acredito que eu devo ter Mais ou menos uns 5 milhões Ali no cemitério Ah... De objetivos Não mexi com mais nada Tá? Acho que também Nem tinha mais nada pra fazer Eu acho que assim De objetivo importante Pra mim Só falta esse daqui Onde eu tenho que Vencer 11 jogos Com jogadores da UCL Titulares Como eu não tenho muitos Eu tô dando uma barrigada Nisso daqui Ah... Square Battles Eu só joguei mais uma partida Pra poder testar O nosso novo time O nosso novo elenco Tá? Como eu falei pra vocês ontem Ah... Consegui comprar o Cruyff Paguei Não paguei o preço Que estava ontem à tarde Mas também Não paguei um preço É... Muito barato Deixa eu ver aqui se dá Deixa eu ver se eu botar Pra listar aqui Mostra Olha lá Paguei 3 milhões 310... 309 Ontem à tarde Ele estava 3 milhões 350 E à noite Eu consegui Um mais barato Beleza? O Blancão Não dá massa Aqui Brabo demais 750 mil Galera... Galera... Vou ser sincero pra vocês Não sei se eu vou continuar Com o Blanc Ou se eu vou trazer Vai dar muito bom Vai dar muito bom... Vai dar muito bom... Não sei... Ou ainda... Ou ainda... É uma segunda possibilidade... É... Coloco o Eusébio no lugar do Blanc... Eusébio no lugar do Blanc... E o Cristiano Ronaldo 94... 94 aqui... É outra possibilidade... É outra possibilidade... Tá... É... Aqui no lugar do Varane... Eu vou trazer o Maldini... Pode ser que eu traga ele antes do Swaps... Porque eu queria testar e ver se vale a pena... É tipo assim... É uma carta que não desvaloriza tanto... Ok... É... E aqui no lugar do Tronça... De Honestamente... Eu não sei quem colocar... O Figo é Inegociável... É uma cartinha que eu estou gostando... Não tem por que mexer... E o Valência... A mesma coisa... É uma carta de custo-benefício... Extraordinária... Porque... É barato... Foi cento e poucos mil... E... Pelo fato dela não linkar com ninguém... Ela é muito barata... Mas... Pra nós aqui... Se encaixou muito bem no nosso elenco... Beleza? Bom... Voltando aqui... Vamos falar do mercado, galera... O que que vai acontecer... Não sei... Se você está ligado na fita... Não sei se você está ligado na fita... Deixa eu sair... Deixa eu sair aqui do Ultimate Team... Vamos ver se vai mostrar... Né... O elenco de amanhã... Quais as cartas que podem vir amanhã... Vamos ver se vai entrar... Vamos ver se vai mostrar ali... Ou se já vai logar direto... Porque... Na tela de login do Ultimate Team... Ah... Entrou... Mostrou... Show de bola... É... O elenco 2 vai estar disponível ali... Em 22 horas... Mano... Quem será aquele brasileiro... Quem será aquele francês... Ah... É uma dúvida... Né... Meio complicado... E assim... De dica de trade... O que que eu posso passar pra você... Ah... Vamos... Vamos pegar... Como dica... Amanhã... Tá... O que você tinha que fazer hoje... Eu passei no vídeo de ontem... E... Mano... Quem fez... Fez... Lucrou muito... Quem não fez... Paciência... Vamos pra amanhã... É... De hoje pra amanhã... Muitas pessoas vão estar fazendo... DME... DME de icon... Os DMEs que saíram... Vamos ver o que que saiu... Acabou que eu me empolguei aqui... Vamos ver pelo footbin... Né... Eu gosto de ver sempre... Pelo footbin... Eu gosto de ver sempre pelo footbin... Porque fica mais fácil... Então assim... A galera vai estar fazendo... O DME do bergurinho aqui... É um ponta... 88... Ponta direito... Vamos ver a carta dele... Se vale a pena... Eu... Assustei com o preço... Cara... Honestamente... Eu imaginava... Que o preço seria... Um pouco mais em conta... Vamos ver a carta dele aqui... Ver se de repente... Vale a pena... 95 de pace... O desgraçado... Corre... Pra caralho... Estamina 88... Ah... Tem um... Passe longo... Ok... Passe curto... Péssimo... Não é o que importa... Pra nós... Finalização... Chuta bem... Ok... Tem... Ótimo... Tem uma boa agilidade... Um ótimo balanço... Bom controle de bola... É... 5 de perna ruim... 4 de habilidade... Tá... É uma carta ok... Vale essa grana toda... Cara... Não sei... No meu time... Por exemplo... Eu não colocaria... Tá... No meu time... Por exemplo... Não encaixaria... Muita gente vai fazer... Tá... Pelo hype... Tem gente que não tem muito o que fazer... Faz pelo hype mesmo... E boa... Muita gente eu sei que vai fazer... Ah... E são dois elencos... Né... Dois elencos só... E um elenco aqui... Caro... Pra chuchu... Né mano... Porra... Caro pra caralho... E depois ali... Um elenco 85... E... Um informe... Tá... Ok... Eu não faria... Talvez ali... Se encaixar muito no seu time... Pode ser... É... Dos DMEs... Que vale a pena... Talvez... Esse daqui... Né... É... Do mercado... Do... Dos grandes confrontos... Acho que... É nostalgia... Né... Que fala... Nostalgia... Grandes confrontos... Ah... Porque... Quase sempre a gente tem jogadores no nosso time inegociáveis... Ok... É... E aqui esse... Fute... Fute 13 aqui... Esse Fute 13 também vale a pena... Porque você vai fazer... O Fute 13... E você vai tirar um jogador de overall 85... Mentira... Mentira... Vai tirar... Perdão... Vai tirar um jogador de overall 91... Mentira... Você vai tirar um jogador de overall... É... É... 84... Talvez vale a pena... Talvez não... Eu vou fazer porque eu tenho muitos inegociáveis... Inegociáveis no meu time... Então... É isso... Beleza... Voltando a falar sobre o mercado de transferência... Sobre dicas de trade... Galera... Presta atenção... E se concentra... Para amanhã... Às... 15 horas... Tá... Se... Se... Os DMEs... É... As novidades... A atualização do jogo... Está saindo às 14 horas... Quando for às 15 horas... Vai ter uma enxurrada... É... De cartas no mercado saindo mais barato... Então... Fica atento... A jogadores... 83... Que você pode pegar aí... A preço de descarte... Jogadores 84... Que você pode pegar... Muito, muito barato... Jogadores 85... Talvez... Tá... Talvez você também consiga pegar essas cartas... Além disso... Galera... Nós temos também... Aquelas cartas de... Como que eles falam, gente... Eu acho que eu não vou achar... Eu acho que eu não irei encontrá-las por aqui... Mas... São as cartas de... Dos moments, né... É... Cadê o nome correto? Eu quero falar o nome correto... É... Team of the week moments... Então são essas cartas de... Team of the week moments... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... É... Versão... Team of the week moments... Team of the week moments... Cadê, cadê, cadê... Já passei... Tô doidão... Tô... Não... Ainda não... Caralho... Cadê? Moments... Tá aqui... Tá só moments... Não tá... Team of the week... Ah... Vou filtrar aqui... Por rating... 82... 84... Então assim... Além daquelas cartas que eu citei... Vamos pegar aqui... É... Vamos dar preferência, galera... Pra zagueiros, tá... Zagueiros acaba... É... Dando uma valorizada... Um pouquinho melhor... Tá... O Mi... O Rubner... Deixa eu ver o que mais que tem aqui... Acho que são esses, né... E aí depois vem os 84... Aqui ó... 84... Pulsem aqui... Bem barato... Então assim... A linha de raciocínio é o quê? É você pegar essas cartas... Muito, muito baratas... É... E aí você tem duas opções... Ou você já bota pra vender... Ganhando ali... 2k... De lucro... Ou então... Você espera... Algum DME... Pra dar uma boa valorizada... Por exemplo... O nosso querido Quaresma... Na semana que ele foi lançado... Acho que foi na semana passada... É... Semana passada... Quando saiu... Ele estava ali em torno de 12 mil coins... Com certeza no lance... Você conseguia pegar ele por 12 mil... Olha por quanto que ele já está... Acima de 16... Tá... E é uma carta... Que pra linkar... É muito difícil, mano... É muito difícil... Pra linkar por causa da liga... Mas por causa da nacionalidade... Até ajuda... Então assim ó... A gente tem algumas cartas interessantes... O Pulsem... Por causa da liga... É fácil... De linkar... É... Deixa eu ver o que mais aqui... 84... Né... Vamos falar de 84... Esse daqui é goleiro... Um goleiro é um pouco mais arriscado... Gaitá goleiro também... Subacite... Aqui já está mais caro... Né... O Pepe Reina está um pouquinho caro... Então seria... Seria meio que de overall... 82... Né... Focar ali em zagueiro... E 84... É mais safe... Porque praticamente... Qualquer 84... Que você investir... O lucro ele é... Ele é garantido... Mano... Então por exemplo... O Rafa aqui ó... Eu lembro que eu paguei... 14,750 no Rafa... Pô... Já está 16,500... Se eu quiser listar ele por 18... Pode ser que venda... Então... Já é um lucro... E assim... Você pegando essas cartas... Abaixo de 13 mil... Cara... Com certeza... Vão valorizar... Então assim... É um ótimo trade... Para você fazer também... Beleza? Bom galera... Basicamente é isso... Se ficou alguma dúvida... Ou se você quiser fazer alguma observação... Deixe o seu comentário... Eu devo fazer alguns investimentos... Não sei... De hoje para amanhã... Só se eu achar coisas muito, muito baratas... Se não... Eu vou passar aí... Essas 24 horas... Sem fazer trade... Vou focar em tentar vender o máximo possível... Do meu cemitério... Para poder desafogar lá... E a gente abrir os packs... Porque afinal de contas... São 29 packs... Para a gente poder abrir junto... E tirar só carta boa... Porque a gente sabe... Mano... A EA só manda coisa boa... Nesses pacotes... Para você ter ideia... A melhor coisa que eu tirei até hoje... E olha que eu abro muito pacote... Foi o Hernandes... De overall 87... Quase que eu chorei de raiva... Porque além de tudo... Ainda era inegociável... Enfim... Vou ficando por aqui... Até o nosso próximo conteúdo... Um forte abraço... Tchau... Fui... Tchau...